Se você quer encontrar o que há de melhor Eu sou o seu guia com ofertas de valor Sou o seu conector digital sempre a postar Os links que te levam ao melhor lugar Somos a VIG, variedades pra você A sua ponte de acesso pode crer Aos melhores sites e lojas virtuais Compre tranquilo e seguro, nada mais Te conectamos a sites incríveis, é só conhecer A sua mais nova forma de comprar pode se surpreender Na internet, com confiança e clareza Seu sucesso é certo, com certeza, somos a VIG Variedades pra você A sua ponte de acesso pode crer Aos melhores sites e lojas virtuais Compre tranquilo e seguro, nada mais Conheça-nos e surpreenda, se é só confiar Seu produto na internet, vamos te mostrar Cada clique, cada compra, com total satisfação Na FG Variedades, você tem a solução Somos a FG Variedades pra você A sua ponte de acesso pode crer